Música Bem vindos a mais um vídeo do canal, e hoje vamos falar sobre as principais diferenças entre Fullmetal Alchemist Brotherhood e o Fullmetal Alchemist clássico. E claro, antes de mais nada já deixa o seu like e se inscreva no canal, e ative o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Bora para o vídeo. No Fullmetal Alchemist clássico, o anime segue o mangá somente até a metade do anime. Após isso, muda bastante em relação ao mangá com homúnculos diferentes e Dante como vilão principal. Sem falar que o final fica em aberto, sendo finalizado no filme Fullmetal Alchemist, o Conquistador de Shambhala. No Brotherhood, o anime segue fielmente o mangá e o grande vilão é o homúnculo pai. No clássico, tem 51 episódios, sendo finalizado no filme. No Brotherhood, tem 64 episódios com o final fechado. Ambos foram feitos pelo mesmo estúdio, mas é do Brotherhood onde vemos mais qualidade. No clássico, temos o Dante, que não existe no mangá. No Brotherhood, temos mais personagens importantes, assim como Ling e Yao. No clássico, vários personagens não tem o devido destaque que eles mereciam. Já no Brotherhood, todos os personagens tem o seu devido destaque. No clássico, nós vemos Sloth, uma mulher, como o pecado da preguiça, que manipula a água. No Brotherhood, o pecado da preguiça é um homem musculoso e esquisito. Enfim, essas são as principais diferenças entre Fullmetal Alchemist Brotherhood e o Fullmetal Alchemist clássico. Comentem o que acharam do vídeo e compartilhem para ajudar o canal a crescer e para que mais pessoas conheçam o canal. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Fui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.